Oi gente, aqui eu vou fazer um teste aqui no Assassin's Creed Origins Teste que eu vou fazer em vários jogos, que é a definição entre um Paint de 8GB Single Channel vs 2x8 Dual Channel ou 8GB vs 16GB Aqui já estão alguns testes que eu fiz antigamente, mas vamos fazer alguns testes novos Logo logo eu vou mostrar a configuração que estou usando, talvez no meio do teste Que eu vou usar a mesma base de configuração Vamos ver aqui como é que está Então esse é um Paint de 8GB que está no meu PC mais de 8 anos Mais de 2 anos Então Sempre dá uma instabilidade né Só 8GB, um canal Tem hora que dá umas travada Tremenda Ali em cima você vê o uso de processador, placa de vídeo E essas informações né Bem Por aqui assim dá umas travadas Umas quedas de FPS bem Nervosa Ali ó, deu uma boa de uma queda ali atrás Eu acho que eu quero falar de um Stuntling né Uma travadinha Aqui está jogando com a 1060 Você vê ali nas informações né 4 e 7 Nessa parte aqui é um Paint de 8GB né Sozinho Essa foi a melhor configuração que eu consegui aqui Com uma boa qualidade né Do Stuntling de Origins E Esqueci gravar no começo aqui Mostrando as configurações mas Já já na outra parte aqui eu já mostro Vamos estar na mesma configuração Não mudei nada Então Há mais de 2 anos eu tive que Fazer um upgrade no PC Comprei Core 7, Placa Mãe Uma memória né E essa memória está Aqui no PC até agora Vamos ver o resultado Ó O resultado deu mediano Médio de 50 FPS Tem umas bases aqui Então CPU deu 16 milésimo A GPU 19 Deu mediano ali ó Deu 5 mil e poucos Aqui estão os gráficos Isso foi o que eu achei que ficou bom pra mim né Com a minha placa de vídeo de 8GB De RAM né Aqui está a qualidade Ela está em 2.5K 1440p Vsync desativado é claro né E é isso aí Esse que foi o teste de 8GB De um pinto só hein Essa foi a média que eu estou aqui Sofrendo há muito tempo que eu jogar Gravar em hora de tentar enviar vídeo Navegador aberto aí já complica tudo aqui Aqui está sem nada Só está o jogo O MSI Shadow Player E o Assassin's Creed Origins Só E dá esse sofrimento todo Agora vamos passar para A parte de 2x8GB Veja aqui Já instalei aqui Os dois pints de memória O que eu tinha Já estava no lugar Eu coloquei mais um As memórias Ficou configurado para Dual Channel 2.133 MHz E Esse aqui é mesmo É o mesmo gráfico que foi No No teste passado Está tudo aqui Mesma coisa 50 FPS de média 16 milésimo de 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 Tempo da CPU E 19 da GPU Agora vamos ver se melhora né Porque gravar o Assassin's Creed Origins É meio penoso Que se eu coloco uma qualidade gráfica Meio boa Perde muito FPS Agora vamos ver Ali Assassin's Creed Origins Teste 2x8 Dual Channel Está com 16GB de RAM É ainda dá umas travadinhas Talvez seja a falta de CPU Ou não né É parece que está dando umas travadinhas maior Mas o FPS parece que está um pouquinho mais alto É está dando umas belas travadas mesmo assim com Dual Channel Mas quase não dá para sentir olhando né É aquela travada muito rápida Eu acho que vai sair muito melhor Vamos ver né Então Para jogar o Assassin's Creed Origins Tem que ter um PC Bom para jogar Jogar na qualidade alta né Para jogar acima disso A altíssima E tem que ser uma super máquina Pode colocar uma Hoje em dia uma 2070 né Super Para rodar aí 1440p né 16GB de RAM né Olha que travado Hum Deu uma travada Ai ai Será que vai melhorar? Os testes são assim Se este aqui sai Olha Está dando umas travadas bem feias aqui Aí vamos ver se sai um melhor que o outro Travou 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 Mas a média de FPS parece ser um pouquinho mais alta Saiu lá Está mediano Mas deu uma média muito mais alta 6 FPS de média O CPU caiu 5 milésimo A GPU caiu 1 milésimo Lá foi mais constante lá Nos FPS Não sei porque mostrou tanto Estante Tanto Travadinha né Mas ficou mediano Acho que vou refazer o teste aqui para ver como é que fica Tem vez que na segunda passada fica muito melhor Mas subiu aqui hein Já deu uma boa subida Vamos tentar de novo Tem gente que faz assim Faz duas, três passadas até Acertar qual que é Se está dando problema né Porque eu acabei de reiniciar o PC aqui né Já fui logo testando Acabei de testar uns dois, três jogos O Assassin's Creed de origem é meio Pesadão Talvez ele não se deu bem com a Com os megahertz dessa memória né Então O que eu estou usando Aqui no meu PC Está na descrição aí Para você ver os tipos da memória Não é do mesmo Da mesma marca Dos mesmos megahertz Mas tudo ficou configurado para 233 E deve funcionar assim muito bem Ó agora Está mais constante Depois de carregar as texturas uma vez Daí fica mais fácil É que nem você está no jogo Lá você fica um tempo em um local Daí já fica melhor para você jogar naquele local Tá bem estável agora Já deve ter teste de outros jogos aí também no canal Testando As memórias assim Dual Channel versus Single Channel Ou vice-versa Com certeza o GTA já deve estar aí Dá uma olhadinha como é que foi o GTA Vamos ver Vou tentar fazer do CS GO Vamos ver se melhora Vamos ver se aqui dá travadinha Está indo rápido Bem rápido Eu nem notei aquela Travadinha lá em Eu não consegui ver Opa agora deu uma travadinha Opa agora deu uma travadinha Eu vi Está sofrendo um pouco sim Um pouco ainda mesmo na segunda passada É É Agora deu dar bem Agora Foi bem Olha lá ó Estável Subiu uma um pouco Ó 10 17 A média FPS ficou a mesma Mas Caiu a Mas O tempo de resposta De FPS para FPS Mas É isso aí Esse aqui foi o teste Que no assassino creed Origens 1x8 GB RAM Versus 2x8 É GB RAM Single Channel Versus Dual Channel E eu vou ficando por aqui Dá um super like aí E espere mais alguns testes Agora é só jogar um pouquinho do assassino creed Origens Fui É Porto Um Um B É Um